E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal animal Oi pessoal, quanto tempo! Olha aqui bichinhos novos Olha, nossos coelhinhos Oi, tudo bom? E você menina? Olha aqui, mais um coelho Olha lá, olha lá Ali fizeram uma senhora toca, gente E você menina? Tudo bom? Ih, pulou, pulou, pulou Ih, foi pra toca também Foi pra toca também Uau! O que foi, neném? Vem cá, vem cá Olha, ela apareceu Ela apareceu, gente O que será que tem aqui? Olha, porquinha da índia Não, é o rabinho do coelho Rabinho de um coelho E aqui tem outro Esses coelhos são grandões, hein? E essa é bem peludinha Oi! Tudo bom, menina? Ah! Vamos ver lá na toca O que é que tem? Eu acho que eu vou ter que Ligar a lanterna aqui Peraí, só um pouquinho Lanterna, vamos lá Deixa eu ver se eu consigo filmar Lá dentro Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair na toca, gente Deixa eu ver Porque eu tenho Porquinha da índia Que tá grávida Olha Tô vendo uma coelhinha Não? Será que é porquinha? Olha Olha Tem dois túneis, gente Não dá pra ver Vocês estão vendo alguma coisa? Hein? Deixa eu ver Olha Eu não consigo ver as forquinhas Gente Tá difícil Tá difícil Eles cavaram um buraco Muito profundo Peraí Deixa eu virar aqui Sem escorregar Ai 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 Olha lá O átomo perturbando os passarinhos É átomo Olha como é chato Aqui meu manão Não Mandarim Meu canarinho E a coelhinha tá aqui Olha aí os dois coelhões Meus dois coelhões Mais a minha coelhinha E tem uma que tá escondida, gente Tem uma que deve tá ali na toca Vamos ver Olha quanto periquito, galera Oi Aqui minhas calopsitas Calopsitas são duas meninas E um menino Olha ali, ó E o átomo perturbando Olha os manões Calafate Vamos ver os ninhos Vamos ver ninho Este ninho aqui Não tem nada Vamos ver este Deixa eu ver Opa, tem ovinho aí, gente? Eles cavocaram aqui Ah, não tem nada Vamos ver Alguém tá vendo? Opa Ali é pena ou é ovo? Aquele branquinho Acho que é pena Enfim Vamos ver aqui Neste ninho Ali no fundo é um ovinho? Acho que não, né? Não Bom Aqui, ó Minha calafate Um casal de calafate E uma periquitinha Vocês Olha lá Olha a revoada, galera Oh, delícia Aí todo mundo junto e misturado E o átomo perturbando Mas você é chato, hein, Atom Aqui Mandarim comendo Oi Este aqui é um machinho Com a bochechinha cor de laranja É macho Ali Chegou mais um macho Tem dois comendo aqui E aí, menino? Vai Vai cá Vai cá Ih, tá todo mundo fugindo Todo mundo fugindo Vai pra toca Vai pra toca Vão se esconder Pois é Vamos ver o resto? Dá tchau aí pros coelhinhos Tô vendo uma Gisele Muito exibida Oi, boneca Tá com saudade da mamãe? Tá com saudade? Saiu da toca Você também? Ah, sai, né, mãe? Não tem nada pra fazer Quando fica na toca, entendeu? Eu tava esperando assim Alguma coisa Mas a coisa não chegou, entendeu? Então eu parei Parei de ficar na toca Oi, galera Eu tô com saudade de vocês Entendeu? Tô aqui tocando minhas pernas Tô ficando mais bonita Como sempre Né? É isso aí Tem galo que não para de cantar, mãe Sim, sim, sim Galo que não para de cantar Seus Meu Deus dos meus Meus ouvidos Não aguenta esses gritões, viu? Mostra os galos aí, mãe Mostra os galos Tá bom Vamos ver aqui Quem tá cantando? Parou de cantar? Hein, meninão? Aí, tem outro Qual dos dois? Pelo visto pararam, né, meninos? E as minhas galinhas? Ah, cantou! É o meu vermelhão Canta de novo, vermelhão Canta de novo Vai lá Bem bonito Aê! Muito lindo Ó, com rabo azul Caldo azul Minhas galinhas estão lá no alto Bonitinha Ih, agora é competição agora Agora é o pescoço pelado que tá cantando Pescoço pelado cantando Vai vermelhão Qual dos dois vai cantar? Os dois juntos Tá bom Gisele, você quer dizer alguma coisa? Hein? Ah, mãe, mostra A farofa A farofa operou ontem, né? Ela tá Ela tá bem, mãe? Mostra aí pra galera Que a galera quer saber O que que ela operou Se ela tá bem Se os nenéns estão bem Mostra lá os gatinhos, mãe Mostra lá Beijo, galera Agora eu vou ficando por aqui Antes de mostrar a farofa, então Vamos ver aqui a Maia e o Thor Pois é A gente tá na dúvida Se a Maia tá realmente grávida, gente Porque Provavelmente Se ela estiver grávida É pro final deste mês E aí? Será que tá? Não sei Sinceramente, não sei Vamos descobrir só Quando terminar o mês mesmo Né? Lá em cima eu tô vendo uns orelhos Maia Lá em cima do telhado Com esse sol forte Os gatinhos desaparecem, gente Vão tudo pra sombra O tio tá lá no fundo Cuidando das plantas E eu vou ficando por aqui Pra mostrar os gatinhos Do lado de lá Pra gente ver como é que tá A farofinha Depois da cirurgia Se tá tudo bem com ela É ou não é? Então tá bom Vamos lá ver os gatinhos? Posso ir, Maia? Ah, pode sim, mãe Pode sim De boa, entendeu? Tá na hora de mostrar um pouquinho de gato Se bem que cachorro é mais bonito, né? É nó, Thor Ele não fala nada Ele não fala nada Tá só de olho aqui na sombrinha, né? Comendo mosca Danadinho Vamos lá ver os gatinhos, hein? Era pra eu filmar gato Mas eu achei uma troia no meio do caminho Uma troia muito da dorminhoca Oi, troia O pessoal quer ver você, meu amor Tudo isso é sono Olha, não abre nem os olhos, gente Muito preguiçosa essa minha velhinha Não é, menina? Vamos falar com o pessoal aqui um pouquinho Tá todo mundo com saudade Acordando Ai, mãe, me deixa dormir Que eu tô com sono Acordei Oi, gente Acordei, entendeu? Tô aqui desperta Me coçando, entendeu? Com calor a gente fica lá com coceira Mentira Não é isso, não É assim Eu tô Eu tô aqui Cuidando da caixa Meio sonada Entendeu? O cão Ah, sei lá, entende? Eu tô envergonhada, gente Sinceramente Tô com vergonha Vergonha por quê? Ô, menina Não tem vergonha nenhuma Ficar com o soninho Ixi, vai pegar a mosca Vai pegar a mosca Tem algum vizinho fazendo churrasco Por isso tá cheio de mosca aqui Só que, ó Troia vai lá e pega Né, Troia? Sim Tá bom Vamos chegar de suspense Né? Vamos lá ver os gatinhos Hein? Dá tchau aqui Manda um lambejo Não vai mandar lambejo, não? Ei Tô falando com você Dá tchau aqui pra galera Espera Ixi Me envergonhou Tá de olho nas mosquinhas Ah, pegou Tá bom Vamos ver os gatinhos Pode dormir aí, menina No quintal da preguiça Onde tá aqui Feijão e farofa Tão comendo Se tá comendo Se tá comendo é sinal Que a farofinha Tá bem Né, farofa? É, eu tô bem sim Eu fui castrada, galera Porque Vai ficar engravido de novo, né? Aí é perigoso pra mim Entendeu? Então eu já tive nenéns Três filhas lindas E agora chega de nenéns Pelo menos da minha parte E você, Feijão? Tá feliz com as suas filhinhas? Tá feliz, Feijão? Vamos ver as nenéns? As nenéns já estão grandes, gente Já estão por três meses Estão tudo debaixo da cadeira Cadê? Aqui, Elô Ih, saiu correndo Pirata saiu correndo Olha lá Tudo saindo correndo Vocês estão saindo correndo, é? Hein? Vem cá, Elô Deixa eu ver você Olha lá Que bonitinha Meninas Três meninas Piratinha vai entrar na caixa Eu quero mostrar Cadê a batata, hein? Batatinha Batatinha sumiu Aqui Piratinha entrou na caixinha Entrou na caixinha Oi, pirata Ah, mãe Tá brincando de pique-escouro Você me achou E eu queria fugir E aí, enfim Essas coisas Então Lembra que eu era toda preta? Agora eu sou Muitas cores E um pelo Gente Sou super peluda Bem peluda Minhas irmãs não são Nem meu pai E minha mãe Mas eu sou bem peludinha É Eu devo ter aí Peça no meio do caminho Alguma coisa assim Oi, mamãe Ó, a batatinha chegou Chegou a batatinha E piratinha saiu Saiu correndo E aí, Elóli Na sombrinha da cadeira Né, Eló? Vai ter lutinha? Vocês vão brincar? Não? Hein, pirata? Ixi Sumiu Vem cá, querida Vem cá Deixa eu mostrar a você Opa, Lele Ó Ontem, então A doutora fez castração nela Bonitinho Deixa eu ver os pontinhos, amor Deixa eu ver Aqui, ó Levou os pontinhos Foi castradinha As nenéns não precisam mais ser amamentadas Porque elas já comem ração E tá tudo bem Né, Farofa? Pra variar A castração evita uma série de doenças Nos gatos E é muito importante a gente fazer, gente Então, se vocês têm gatinhos e querem ter cria Tenham uma vez só Não precisa mais, né? Uma vez só E aí, quanto mais cedo a gente castrar, melhor Feijão tá aqui investigando a toca Cadê? Cadê a batata? A batata tava por aqui, gente Hein, Feijão? Aí, não Elô Oi, Elô Tão grandes Viu? Essas meninas Tão bem grandes Então Eu acho que a gente vai se despedir por aqui Aí, só correndo Ô, meu Deus Ô, bagunça Né? Vamos dar tchau pra galera Ó, pirata vai tirar É um ronco Isso sim Tá bom, galerinha Tia Mila vai ficando por aqui Já mostrei a maior parte dos bichinhos Feijãozinho tá aqui rasgando a caixinha Tchau, tchau pra galera Tchau, galera Tô rasgando a caixinha Agora eu tô rasgando a caixinha Porque é legal rasgar a caixinha Não sei pra que serve, mas É legal rasgar a caixinha Vem, Elô Vem Rasgar a caixinha aqui com o papai Vem, batata Ih, minhas filhas não querem não Ah, eu acho que eu vou dormir Beijo, galera Até o próximo vídeo Você vai ficar de costas Ei Faz carinho em mim, mãe Tchau, pessoal Vou ganhar carinho da mamãe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau